Atenção para essa informação, uma importante atacarejo vai cortar investimentos nos próximos anos. Bruno Meier de volta para nos contar quem é essa empresa ou qual é essa empresa e o motivo para isso. É uma baixa importante aí no atacarejo, que é a mistura do atacado com o varejo. Lívia, bom dia mais uma vez para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É o açaí. A gente está falando aí de um dos maiores atacarejos do Brasil. Como você bem falou, vai cortar investimentos, vai desacelerar a expansão. Porque no ano que vem, com a geração de caixa que a empresa quer, a empresa quer pagar os custos dos investimentos feitos nos últimos três anos e também pagar dívidas. Dívidas que chegam a 13 bilhões e 800 milhões de reais. E praticamente metade desse valor que eu acabei de falar, quase 14 bilhões de reais, vence já nos próximos dois anos. A empresa ainda tem que pagar mais 2 bilhões e 100 milhões de reais pela compra das lojas do Extra. Lembra que ela comprou o Extra lá do grupo Pão de Açúcar em tempos recentes. Portanto, com toda essa desaceleração, a abertura de novas lojas cai quase pela metade. Era, estava programado 27, cai para 15. O CEO do açaí, o Belmiro Gomes, ele diz o seguinte, o plano de expansão do grupo nos últimos três anos foi feito quando a taxa de juros Selic estava em 2% ao ano e ninguém contava com isso, é evidente, né? A previsão era que a taxa subiria até de 2 para 7, mas foi livre a quase 14%. Por isso, o grupo todo, um dos principais atacarejos do Brasil, teve que remodelar tudo e agora anunciou que vai cortar investimentos no ano que vem. Selic caiu um pouco, mas ainda muito longe desses 2%, né? Da longe. Bruno Meier, muito obrigada, viu? Obrigado sempre. Até.